A Universidade Federal de Santa Maria é a nossa referência aqui para nós, para todos os estudantes, acho que a importância dela é inegável. Bom, eu estudo aqui, acho que ela é fundamental, assim, no contexto acadêmico, justamente por ser uma universidade muito reconhecida no Brasil todo, né? É importante, assim, como uma referência do trabalho intelectual e também dessa questão da formação, para além da profissão que a gente vai exercer no mercado de trabalho, mas também para um espaço que a gente possa desenvolver outros tipos de conhecimento que possa ter um retorno para a sociedade e tal. Faz 10 anos que nós dependemos aqui do hospital, muito bom atendimento, no nosso caso só tenho a agradecer. Eu acho que uns 10 anos mais que eu me trato aqui e foi muito bom e muito, a gente é muito bem tratado, não trato melhor porque muitas vezes não tem como, né? Olha, a UFSM é muito importante para mim, eu comecei fazendo ensino médio aqui, então eu tenho um amor muito grande para essa universidade. E também eu continuei aqui depois que eu passei aqui também na faculdade, então eu pretendo passar muito tempo aqui ainda. Tenho uma admiração muito grande pela universidade, gosto muito, acho que é a minha segunda casa, às vezes acho até que é a primeira, em virtude do tempo que a gente passa aqui dentro e da dedicação. E nesse período agora de aniversário da universidade, a gente só tem a desejar que o contexto político do Brasil não prejudique muito, embora a gente seja bastante sentida. Ah, eu acho que a UFSM é um berço, digamos assim, para recepcionar a gente de todo lado, a gente chega aqui e se sente acolhido porque as pessoas são muito receptivas. A UFSM é uma segunda casa, eu sempre estudei aqui desde os meus 14 anos, conheci todos os meus amigos aqui, pretendo ficar muito mais tempo aqui. Bom, a universidade para mim é muito importante no sentido de construção social, pessoal, individual, de conhecimento, tanto dentro da sala de aula quanto fora, no convívio direto com todos os estudantes de diversos cursos. Bem, eu acho que a universidade teve um papel muito importante na minha vida, porque da cidade que eu venho, ela é muito pequena, então vir para a universidade foi uma completa mudança de vida. me abriu muitos caminhos, muitas portas, me desenvolvi como pessoa e também, fazendo faculdade, me desenvolveu como profissional. E para mim, que estou há 24 anos, ela significou e significa muito, primeiro, pela oportunidade que ela deu, que ela dá para as pessoas, e deu para mim, principalmente como servidor técnico-administrativo, um autoconhecimento em todas as áreas, em tudo aquilo que a gente sempre tem como meta na vida. Olha, tem coisas boas também, tem muitos eventos, tem muitas coisas de ensinança, a gente daqui sempre está te ajudando, te assessorando, os alunos, os professores. A FSM é uma parte da minha vida, né, porque eu vim para cá, eu não conhecia ninguém, e minha turma, assim, meus colegas, eu considero como se fosse uma família, porque a gente se vê todo dia, a gente convive, a gente sai. Tem muito para construir ainda, gostei muito, estou gostando muito do curso que eu estou fazendo, mas tem muito para construir ainda, tem muita coisa para participar aqui dentro, e para poder ter um nome, porque a FSM tem um nome forte. Continuem valorizando e lutando para que ela possa continuar proporcionando tudo o que ela nos traz. Vemos que está melhorando também, apesar de tudo o que falam, assim, do país. Eu desejo que ela melhore muito ainda, porque ela é boa, mas ela tem muito potencial, ainda mais com a quantidade de estudantes que estão tendo novos, assim, professores novos. O agradecimento que eu particularmente dou, né, muito obrigado, que com certeza, tudo aquilo que a gente aprendeu e está aprendendo com ela, vai dar muito para as novas gerações, e eu quero compartilhar isso com elas. Vida longa para a UFSM.